Hoje é dia da segunda edição do projeto Pavilhão do Samba promovido pela Fundação Cultural de João Pessoa Funjope e se você ainda não sabe nada sobre esse projeto eu vou te explicar agora trata-se de uma estratégia da Funjope em ocupar equipamentos do centro histórico com atividades culturais que promovam ainda mais a convivência urbana nessa área e o nome Pavilhão do Samba já indica vai ter samba no Pavilhão do Chá e começa já hoje a partir das duas horas da tarde com a passista Fabiana Palmeira ela que vai ministrar uma oficina desse ritmo tão envolvente depois a partir das quatro da tarde a cantora Salete Marrom entra no palco para se apresentar com a banda dela os Bambas Fabiana Palmeira além de passista ela é professora de samba, coreógrafa e também atriz já a cantora Salete Marrom promete interpretar grandes clássicos do samba nas vozes de Bete Carvalho, de Alcione, Cartola, Maria Rita, Clara Nunes entre outras composições raiz do samba o Pavilhão do Samba é uma iniciativa que estreou no mês passado, no dia 25 de março e passa a acontecer a cada 15 dias, sempre nas sextas-feiras à tarde Música Música Música